Olá pessoal, tudo bem com vocês? Acabei de fazer esse foguinho aí, ó Nós vamos preparar uma comidinha pra nós, nada mais do que uma comidinha simples Acompanha a gente aí Já colocamos as panelas no fogo, vou fazer arroz Feijãozinho Mandioca cozida E meu marido gosta de banana frita, aqui é banana da terra Eu falo pra vocês que é de fritar, essa aqui gente, eu chamo Por banana da terra, aqui onde eu moro, eles conhecem por banana abóbora E aí, onde vocês moram? Como é que conhecem essa banana aqui? Pra mim, ela é a melhor banana que tem para fritura Eu coloco no feijão tropeiro E como cozida, eu amo ela cozida, meu marido que gosta da fritura Então eu quebro o galho dele e faço de vez em quando Porque aqui em casa não faz fritura, mas é uma delícia Também vamos fazer rúcula pro almoço, tá bom? Olha só que maravilha que tá esse fogo Pega rapidinho Eu fiz uma troca aqui de panela Acho que vocês perceberam, né? Porque antes eu usava as panelas mais grossas Como aqui é um lugar mais frio A chapa é grossa, demora mais tempo pra aquecer Eu fiz uma troca, né? Eu uso as minhas panelas mais grossas no verão E essas fininhas eu uso no inverno E é bem melhor, tá, gente? Nossa Eu sei que elas vão durar pouquinho, né? Que já estão bem gastas Mas não tem problema, não São mais baratas também, né? Então eu dou um conselho pra vocês Tiver que usar no fogão a lenha Se a sua região for fria que nem a minha Use a panela mais fina, tá bom? Bem mais rápido Meu rosinho já tá aqui Nós vamos fazer um feijãozinho ali Então tá assim Daqui a pouco eu mostro pra vocês de novo Hum, delícia Meu aipim Cozidinho É porque esse aqui já tava congelado Aí só tô colocando aqui Como eu não tenho micro-ondas Tudo meio a na lenha Então é assim que eu faço Mas quem tem um fogãozinho desse aqui, gente É maravilha É bom demais Que em casa Ele sendo dentro de casa Pra nós é melhor ainda Estamos assim, gente Eu disse pra vocês Eu gosto dessa banana Porque ela fica sequinha Olha só Então ela Aqui, ó Ela fica bem sequinha Então ela é muito gostosa E quanto mais que essa aqui Ela não tá muito madura, né? Porque ela foi Retirada antes do tempo Né? Então ela foi forçada a ser tirada Por causa do ciclone Ela caiu aí Enfim Mas ela é bem sequinha mesmo, ó Então tá assim, ó E tem umas aqui pro meu dignício Vou mostrar pra vocês O que eu tô fazendo Ó Meu arrozinho Já tá pronto Vou colocar esse aqui não Esse aqui, ó Eu vou comer hoje É esse aqui Aipinho E aqui embaixo Meu feijãozinho E vou pegar agora Lá na horta Vou mostrar pra vocês A rúcula Tá? A folha larga Aqui, pessoal Falei pra vocês Que eu ia pegar Umas folhinhas de rúcula Elas estão até bonitas Tá vendo? Estão bem grandinhas Aí eu vou tirar aqui Como é eu e meu esposo só É pouca coisa Então Ó Qualquer pouquinho Mas ele amou essa rúcula Ele não conhecia essa não Porque essa aqui Como eu falei pra vocês Elas não Essa aqui não tem cheiro forte Gosto, né? Forte Fácil Ele já tá dando semente, ó Mas aí eu vou deixar, né? E eu vou pegar também Umas folhinhas de couve Depois eu vou mostrar A horta pra vocês, tá? Mas é isso aí Nossa rúcula Maravilhosa E como a gente come Muita fruta Então a gente come Isso aqui com fruta É uma delícia Aqui também, ó Já tem umas cebolinhas aqui Aí eu colhi Algumas aqui Aí eu vou lavar agora Pra vocês Vou picar, tá bom? Hoje eu só vou mostrar pra vocês O arrozinho E aqui a nossa Bananinha frita E a nossa saladinha Aí eu piquei umas Uma cebolinha aqui Porque é bom demais, né? Benção de Deus É isso aí Peço a vocês que inscrevam-se Nosso canal Oi, mudei pra roça Eu necessito da colaboração De vocês, gente Tá? Muito obrigada Aos inscritos Aqueles que têm Interagido comigo Aí no canal Tá bom? Beijos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Vamos almoçar Vamos almoçar Tchau 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 Tchau